O governador Wellington Dias visitou hoje a União Química na companhia de outros governadores para tentar viabilizar a compra da vacina Sputnik, desenvolvida pela Rússia. A iniciativa dos governadores é para agilizar o processo de imunização que caminhe a passos lentos por falta de mais doses. O que tem de importante? São mais ou menos 50 milhões de doses, o que tem sido sinalizado pelos dois. É isso que tem que concretizar, quanto mesmo da União Química, quanto mesmo do Fundo Russo, além dos 10 milhões que já tem de contrato com o Ministério da Saúde. E aqui São Paulo, o governador João Doria, na última reunião dos governadores, colocou à disposição, sabendo que vários estados têm dificuldades de colocar um valor a mais, o equivalente a 20 milhões de doses, para compor toda essa compra, para compor o fundo de vacinas do Plano Nacional de Imunização. Na verdade, qualquer vacina, seja em contrato com o município, em contrato com o Estado, em contrato com o Ministério ou com o setor privado, ele é para todo o Brasil dentro da regra do Plano Nacional de Imunização. Não vai ter um tendo mais vacina do que o outro fora do plano. É dentro da regra do plano como se sustenta até agora.